E nós falamos agora há pouco sobre a dificuldade da travessia de pedestres na avenida Tancredo Neves. Já na saída de Aracaju, na BR-235, a passarela é mal utilizada pelos pedestres. Olha, o comandante da polícia tá aqui lhe ouvindo, viu, Valde José? Então, muita gente vai dizer que não gosta de passar aí nessa passarela, porque tem medo de ser assaltado. O comandante tá aqui lhe ouvindo. E aí, Valde José, essa passarela o povo usa ou não usa? A gente constata, Fabio Henrique, que a maioria faz uso. As pessoas mais precavidas, que preservam a vida, usam. Mas vou pedir ao meu querido cinegrafista Jeová observar ali. Reparem o risco daquele cidadão com a bicicleta. O tempo que ele perde ali, arriscando a vida, quando a passarela está aqui a menos de 50 metros. Ele já está ali, eu marquei aqui, em torno de 10 minutos. Se ele fizesse a travessia pela passarela, estaria já do lado de cá, sem nenhum risco. Veja, ele está fazendo a travessia. Nesse momento não vem carro. Mas isto é uma loucura. Os mais apressados fizeram um buraco ali, no alambrado, ó. O nosso querido Jeová está mostrando. Mas as pessoas precavidas já descobriram que a passarela é o único instrumento de trânsito que garante 100% a vida do pedestre. Olha aqui, esta senhora, inteligentemente, usa a passarela, né? Perde um pouquinho de tempo, mas é segurança, né? É. Porque aí ela está muito esculambada, a passarela. Falta segurança aqui, né? Tem assalto aqui? Tem sim, toda noite. Na noite não tem segurança? Não. Você não passa a noite? Não. Mas de dia passa? Passa, nas carreiras, né? Está vendo? Ela é precavida, mas pede, comandante. Segurança aqui na passarela. Veja que as pessoas estão utilizando, sim, como o Fábio Henrique disse, tem que construir para criar o hábito. Então, aí o nosso flagrante, mostramos o ciclista que se arriscou. É com você, Fábio Henrique, e o comandante. Ok, obrigado, Ivaldo José. Tem um de moto que está passando agora. Quer dizer, até o cidadão de moto, ele está precavido, passando pela passarela. Então, se há problema de segurança, você liga para o 190, aciona a polícia. Agora, aí você passa de bicicleta, faz um buraco no alambrado, arrisca a sua própria vida. Você pode ser atropelado, infelizmente, e perder a vida. Então, este é o caminho. Dificuldade de passagem. Vamos fazer uma campanha agora para construir passarelas em vários pontos de Aracaju.